A gente vai falar de gratidão. Que sentimento é esse? Que forma de colocar a gratidão? Como é que a gente reconhece que a gente tem gratidão, né? Eu acho que todo mundo tem gratidão, mas a gente não para pra pensar o que nos faz sermos gratos, né? Você imagina quanta coisa! Só de estarmos vivos, a gente já tem que agradecer bastante, com saúde, né? Então a gente vai conhecer o trabalho da psicóloga que ela é referência nesse assunto. Márcia Luz, bem-vinda! Olá, como vai? Tudo bem? Prazer, estar aqui com você. Que coisa boa! Sobre que você está num momento aqui em São Paulo e que deu certo de você estar aqui no programa. Agradeço muito e eu acho que talvez esteja faltando um pouquinho desse sentimento das pessoas até pararem pra pensar e tentarem reconhecer que tantas coisas podem nos deixar gratos, né? A gente vive uma vida tão corrida, né Carol? Com tanto problema, com tanta dificuldade e muitas vezes nós focamos nos problemas e na dificuldade e não na gratidão. E a questão da gratidão não é só porque, ah, fica legal ser grato, é interessante ser grato, a gente tem obrigação de ser grato, não é nada disso, não. A gratidão, ela é talvez a ferramenta mais poderosa que a gente tem de transformação de vida. Olha! De todas as áreas da vida. Na vida financeira, a gente começa a praticar gratidão com frequência, a vida financeira dá um salto. Na saúde, tem um monte de gente se curando de várias doenças com a ajuda da gratidão. Relacionamento a dois, gente que o casamento estava acabando e hoje está em lua de mel porque começou a praticar gratidão. Gente que emagreceu, a gente estava falando de emagrecimento agora há pouco. Emagrecimento, parar de fumar, deixar o alcoolismo, curar de depressão de anos e anos deprimido e conseguir curar por causa da gratidão. Resolver problema de autoestima, vários problemas físicos e emocionais com a prática da maneira correta, da gratidão, do jeito certo, com constância, com frequência. Que é o que você vai ensinar hoje pra gente, né? Exatamente, exatamente. É verdade, eu já ouvi, não me lembro quem me disse, mas que a pessoa que pratica a gratidão pelo menos 5 minutos todos os dias, ela vive mais e vive melhor. Vive mais, já tem pesquisas que mostram que problemas cardíacos diminuem cerca de 80%. Alguns médicos já fizeram isso, o doutor Paul Mills, por exemplo, fez uma pesquisa sobre isso. Tem maior resultado financeiro, foi feito também uma pesquisa científica. Vários cientistas no mundo todo acordaram pra isso agora e estão pesquisando a gratidão porque tá acontecendo coisas incríveis que não se imaginava que era possível. Uau! Com uma prática diária, com constância, pouco tempo por dia, mas todos os dias. Vamos lá então, vamos começar com as dicas, até o pessoal de casa entender como, o que é então a prática da gratidão. De que maneira que se faz isso? É, porque às vezes você acorda, você tem ali, é diferente da sua oração, é diferente da sua fé, é diferente do momento que você acorda e idealiza um dia, é totalmente diferente. A gratidão é algo que a gente tem que realmente praticar da forma correta. É, deixa eu explicar o que que muda aí, Carol. Ah, mas eu rezo todo dia, eu sou grato, eu agradeço a Deus. A questão é que normalmente quando a gente faz a nossa oração, a tendência do ser humano é pedir. Durante a oração ele tá pedindo, ele tá reclamando, ele tá dizendo, ah, Deus, por favor, resolve meu problema de saúde, Deus, resolve meu problema financeiro, por favor, Senhor. Ah, eu sou tão grato, eu sou grato a Deus e as coisas não acontecem. A gente passa mais tempo durante o dia, Carol, reclamando, julgando, criticando do que agradecendo. E aí se a gente fizer, eu até faço um desafio normalmente com o telespectador, que é assim, será que você agradece mais ou você reclama mais? Como é que a gente descobre isso? Tem um exercício muito legal de fazer que é assim, você acorda de manhã e pega duas folhas de papel, numa você escreve gratidão, na outra você escreve reclamação. E cada momento, e leva essas duas folhas contigo durante todo o dia, cada momento que você agradecer, você faz um risquinho na folha da gratidão. Cada vez que você reclamar, julgar, criticar, ai, tem trânsito, ai, a comida não tava boa, ai, me atrasei, qualquer reclamação ou julgamento, você marca um risquinho na reclamação. Qual a chance da reclamação não ganhar, né, gente? Pois é, falando ou pensando, tá? Vale o pensamento também. Quando a gente compara a equação, evidente que a lista da reclamação tá muito maior do que a da gratidão. Só que eu costumo ensinar pros meus alunos que a vida dá mais do mesmo. Se você agradece mais, você tem mais motivo pra agradecer. Se você reclama mais, você tem mais motivo pra reclamar. É por isso que a gente diz que problema não vem sozinho, não vem mesmo. Você conecta com o problema, começa a vir vários outros. É verdade. Dívida não vem sozinha, vem várias, né, uma atrás da outra. Ah, Márcia, mas como é que eu vou agradecer se minha vida tá ruim? Mesmo numa vida ruim, tem coisas boas em volta. E a vida dá mais do que você comenta mais. Você já pensou na palavra reclamar? Já pensou no que que significa? Olha só, vamos pensar na palavra, né? O que que é clamar? Quando a gente diz, clamei a Deus. Clamei quer dizer, eu pedi com muita intensidade. Re quer dizer duas, dobro. Eu reclamo, eu clamo duas vezes. Então, quando eu reclamo da falta de dinheiro, eu tô pedindo mais falta de dinheiro. Quando eu reclamo do meu chefe, eu tô pedindo pro meu chefe ser duas vezes pior. Sem querer, ao reclamar, a gente tá intensificando aquela coisa que tá sendo comentada. Então, o que que você tem que fazer? É desviar a atenção da tua mente pro outro lado. Por isso os exercícios que eu vou ensinar hoje. Vamos ver na prática como é que a gente faz isso. A gente vai, de uma forma, sem perceber, por inércia, vamos dizer assim, sem perceber, poluindo a nossa cabeça. O tempo todo. E aí, atrai mais daquilo. Até quando a gente agradece, às vezes tem uma reclamação no meio. Olha só, esses dias eu fazendo uma palestra na internet, e aí eles tinham que anotar alguns agradecimentos. Aí um rapaz escreveu assim, eu agradeço porque eu tenho onde morar, apesar de ser alugado. Aí eu peguei ele, né? Eu falei, olha o que você fez. Você fez um agradecimento, mas olha o que tem por trás. É, não consegui comprar casa própria até hoje, ó, tem que pagar aluguel. Lamentou e reclamou. Poxa, que droga, tanta gente tem casa própria. Teve uma frase de agradecimento, mas devia ter uns 10, umas 10 críticas, umas 10 reclamações ali. O que que pesou mais? A reclamação. Aí por isso que a gente diz, eu sou grato e minha vida não melhora. Não é grato de verdade. Nós vamos ser grato de verdade agora. Então vamos lá. O que que a gente tem na mesa? O que que é meu? É essa plaquinha ou caderninho? Eu vou mostrar esse da pedrinha que é bem interessante. Olha só. A gente chama esse exercício de pedrinha da gratidão. Primeiro eu quero esclarecer uma coisa. Tem gente que diz, ai, a Márcia tá dando poder pras pedras. Quem tem poder é Deus. A gente não tem que dar poder pra coisa inanimada. Não. Não tô falando de poder de pedra. A pedra é só uma ancoragem. É um lembrete pra gente. Tá. O que que você vai fazer? Você vai escolher uma pedrinha, qualquer pedra, mas é legal que ela caiba na palma da mão. E o interessante é que você goste da pedra, que ela seja significativa. Teve gente, por exemplo, que pegou pedrinha, que achou no meio da rua e pintou de dourado pra ficar bonitinha. Pra ficar significativa. Por quê? De hoje em diante a pedra vai te acompanhar. Tá. De que maneira? Você vai deixar na cabeceira da tua cama, então todo dia deixa lá do lado da tua cama. Primeira coisa que você vai fazer quando você acordar é olhar a pedrinha. E a pedrinha vai te lembrar que você tem uma tarefa. Qual que é a tarefa? Você vai pegar a pedra, vai colocar na mão, pode fechar pra energizar, se quiser, né? E você vai pensar em algo legal que tenha acontecido no dia anterior e agradecer. Tá. Então a pedra, na verdade, ela vai servir pra te lembrar que você tem que agradecer. Durante o dia, se quiser, pode levar na bolsa. Pra que levar na bolsa? Porque tem situações que acontecem. Por exemplo, você tá no meio do dia, aconteceu um problema. Sabe aqueles problemas inesperados que te tiram o chão? Sim. E você diz assim... Tipo a enchente outro dia. É, e aí você ficou mal. Nossa, que droga, isso me tirou o centro. Se você não conserta a tua energia, a vida dá mais do mesmo, você começa a ter um monte de problema ao longo do dia. Então você tem que consertar isso. Porque aconteceu algo que te tirou o centro. Volta pro centro. O que você faz? Peguei minha pedrinha. A pedrinha, na verdade, é só um jeito de ancorada, a gente se concentrar. Você segura a pedrinha e diz, ok, aconteceu um problema. Mas o que aconteceu de bom hoje? Ah, hoje eu tomei aquele cafezinho que tava super gostoso. Legal. Com isso você mudou a tua energia de novo, você deu um tempinho pra centrar. E aí tua energia conserta, o dia corre bem. No final do dia, como a tua pedrinha dorme do lado de você lá na cama, você vai se despedir da pedrinha como? Qual foi a melhor coisa que aconteceu no dia de hoje pra mim? Aí você dá uma pensada em várias, é legal que vai lembrando de várias. Aí eu acho que a melhor foi essa. Aí você concentra e agradece por aquela coisa legal que aconteceu. Então, é simples, mas uma pedrinha dessa pode mudar o teu dia, porque você muda a tua energia quando você concentra na gratidão. Muito legal. Então, já arrumem aí a pedrinha, daqui a pouquinho vai ter perguntinhas do público. Vamos começar o nosso caderno? Vamos, vamos lá. Vamos, Glaucia. Vamos começar o nosso caderno. É assim. Esse aqui vai ser o meu ou o meu é esse aqui? Não, acho que é melhor escrever no quadro, né? A gente só mostra que a ideia é ter um caderninho da gratidão, então, né? Minutinho. O meu, ele não é pequenininho assim, não. Eu tenho um maiorzinho pra durar mais tempo. Por quê, gente? De quando a quando você vai praticar o caderno, Carol? A ideia é, começa hoje e só para quando você não quiser mais que a tua vida dê certo. Ah, agora minha vida pode estragar, pode ficar de qualquer jeito, então eu não vou mais fazer o caderno. Ou seja, nunca mais. Nunca, por quê, gente? A gente não reclama a vida toda? A gente não critica a vida toda? Isso a gente faz até o dia de morrer, né? Tem que agradecer a vida toda. Então, por que não agradecer a vida toda? Já que a vida dá mais do mesmo, você quer que a tua vida dê certo? Então, agradece para o resto da vida. Muito bom. A nossa mente tenta nos sabotar. Por isso, tem uma dica muito legal aqui. Então, uma coisa que eu sempre sugiro é, escolhe um caderno que você goste da capa, esse aqui, todo colorido, bonitinho. Quem tem jeito para artesanato, pode fazer uma capa bonita no caderno da gratidão. Você pode até trazer no teu programa, alguém que faça artesanato para ensinar. Não, e colocar foto, de repente, né? Faz um caderno que você goste. E você põe a data que você iniciou. Por quê? Porque a partir de hoje, a gente vai anotar 10 itens toda noite que você é grato. Ai, mas, e se não tiver 10? Tem. Tem. Se a gente treinar, a nossa mente tem. Porque não tem que ser, ah, eu não recebi aumento de salário. Tá, pode ser o copo de água que você tomou e que estava gostoso, pode ser o dia de sol, pode ser a tua família, a roupa que você está usando, o teu cabelo, o dia de trabalho, qualquer coisa. Você vai colocar 10 itens. Por que a data? É do dia, então. Isso, porque a gente está assumindo o compromisso de não parar mais. Então, eu, por exemplo, eu devo ter começado há mais ou menos um ano e meio atrás, assim, com constância. Eu já estou lá no item 10 mil e não sei quanto. Eu vou numerando o caderno. E aí, eu acompanho de tempos em tempos. Então, imagina que hoje é 5 de abril, daqui a dois meses eu tenho que ter 600 itens no meu caderno, porque é 10 por dia, 60 dias. Eu estou no item 590. Opa, teve um dia que eu pulei. E aí, o que eu faço? Naquele dia, no lugar de escrever 10, eu escrevo 20 para completar. O meu caderno, eu viajei para São Paulo, ele veio comigo, dentro da mala. Está lá dentro da mala no hotel. Se eu esquecesse, eu fiquei 3 dias aqui, quando eu voltasse, eu teria que escrever 40 itens. O daquele dia e das 3 noites que eu não fiz. Isso me obriga a lembrar de trazer o caderno junto. E de colocar ali. E de colocar os itens. Então, eu vou acompanhando as coisas antigas. Isso também é muito gostoso. É poder voltar. Hoje, eu não estou muito bem. Poxa, será que eu tenho motivo para ser grato? Aí, você vai olhando. Nossa, era quanta coisa legal que aconteceu. E aí, você vai olhando o teu caderno. A gente está aqui, hipnotizado. Imagino que você é em casa também. E ela estava me contando exatamente isso. Quanto impacta na qualidade de vida, no dia a dia, uma série de coisas. Inclusive, no rejuvenescimento das pessoas que começam a praticar a gratidão como exercício. Então, é o momento que você tem que ter a organização de se dedicar a gratidão. Diariamente. Como tudo na vida, né, gente? Tem que ter a nossa dedicação. Vamos começar que a gente tem uns minutinhos. Daqui a pouquinho a gente coloca depoimento. Então, Carol, eu vou te pedir para escrever um motivo pelo qual você é grato. De algo que tem acontecido hoje já. Hoje. É. Porque a gente fica esperando grandes acontecimentos, né? Para anotar. E qualquer coisa é motivo para agradecer. Maravilhoso. Sempre a grande pergunta é, o teu foco está onde? Não, é a frase, Glaucia. Que a Glaucia falou para fazer uma palavra. Não, eu tenho que contar a situação, né? Isso. O que aconteceu, né? Pode ser. Então, ó, eu acordei com o meu filho, fizemos a lição juntos e eu terminaria escrevendo. Enquanto eu fiquei tomando o meu café da manhã. Tá, mas aí já tem várias. Tem várias. Já tem várias. Então, seria assim. Sou grata porque tomei o café da manhã com o meu filho. Com o meu filho, tá bom. Isso já é um motivo. Nossa, isso para mim é único. O que você ia dizer depois, que fez a lição com ele? Isso, que ele fez sozinho e eu vi que ele está muito bem, muito maduro. Sou grata porque meu filho está bem com as lições, está amadurecendo. Filho, tá. Então, aí já tem duas. Está vendo como é simples? Em cinco minutos com o teu filho já tem dois motivos para agradecer. Sou grata pelo meu filho existir na minha vida? Não, essa sempre. O tempo todo. O tempo todo. Vou fazer mais uma. Sou grata. Ai, gente, que eu choro falar essas coisas. Chegar aqui todo dia, ter minha equipe. Eu chego mal feliz, não é, meninas? Olha que legal. Então, sou grata. Pela equipe? Pela minha equipe, total. Desde a maquiagem, desde lá de baixo, todos aqui no corredor. Ai, adorei. Pelo seu programa também. Total. Agora vou ser grata pelo nosso papo de hoje. Olha só que delícia. Pelo belo papo. E aí a gente faz isso e todo dia a gente fica muito animado porque a gente tem muita coisa para comemorar. O que eu sugiro? Tem gente que me pergunta, Marcia, antes de dormir ou quando acordar? Quando é melhor fazer o caderno? Depende. Se você quer dar o tom do teu dia para já começar o dia animado, é legal fazer de manhã. Agora, ai, eu saio muito corrido, eu não vou ter paciência de fazer o caderno. Ok. Pode fazer a noite antes de dormir. O importante é fazer. Tem muitas dicas, Carol. Tem mais um monte de coisa que eu posso ajudá-los. Depois você vai dar o endereço do YouTube, né? Não, a diretora falou já que já cantou para mim. Ela volta, ela volta. Nos meus livros também que eu estou deixando de presente para você, é um deles. A Gratidão Transforma Sua Saúde. São 33 exercícios. Simples, gente. A gratidão é simples e ela é transformadora. Agora precisa fazer todo dia. É simples, mas se não fizer, não adianta. Você vai encontrar muito mais do que 10 motivos. Com certeza. Nossa, já pensei em vários aqui. Deixa eu aproveitar e mostrar para todo mundo. Convidar todo mundo a conhecer o seu trabalho. Aqui, Gratidão Transforma a Sua Saúde. Olha que lindo. Quem quiser saber mais do seu trabalho, tem o canal do YouTube. youtube.com barra marcialustv, tudo junto, marcialustv. E lá no Instagram para segui-la, arroba marcialuz1. Isso. Tudo junto também, arroba marcialuz1, número 1 mesmo. Vocês colocam o numeral, já encontram o trabalho. Muito obrigada. Eu ficaria aqui mais muitas horas. Eu ficaria aqui mais muitas horas.